O que temos de muito forte no nosso estado é a nossa cultura e vem aí um festival para enaltecer ainda mais uma parte dela. A proposta é prestigiar a cultura do tambor de crioula. Estes alunos da escola municipal Henrique de Larroque Almeida, localizada no bairro da Vila Embratel, tiveram uma manhã bem diferente. Aqui, eles puderam vivenciar de perto a cultura do tambor de crioula. As meninas logo fizeram fila para experimentar as saias para dançar como coreiras. Os demais alunos puderam tocar em um tambor pela primeira vez. É a primeira vez que tu coloca uma saia de tambor de crioula, tu participa com as meninas. Já tinha brincado antes de tambor de crioula ou foi a primeira vez? A primeira vez. Nunca fiz isso. O que tu achou disso? Bom, porque a gente aprende e aprende juntos com eles, aprender a tocar tambor e dançar também. Eles participaram do aquecimento para o crioula festival. A atividade proporciona uma troca e ampliação de conhecimento aos estudantes de uma maneira descontraída e divertida, fortalecendo, assim, a identidade cultural do nosso estado. Hoje nós começamos aqui porque o festival, ele também tem esse viés sociocultural, né? Que é de trazer esses grandes mestres, grandes artistas profissionais, como o cantor e compositor César Nascimento. Tá trazendo um pouco da sua vivência musical, trocando isso com as crianças, com os jovens. O Carlos Pial, esse grande percussionista brasileiro, maranhense. E a Carla Correira, que tá trazendo a dança. O cantor e compositor César Nascimento também ministrou as atividades e chegou a se emocionar ao falar sobre a valorização da cultura maranhense. Eu tô nesse festival hoje, no Crioula Festival, já com uma influência das pessoas que fazem e que vem fazendo há muitos anos já o tambor de crioula, pra mim é uma grande satisfação. E a criançada tá participando junto, pra mim é aí pronto, é a cereja do bolo. O tambor de crioula é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira, que envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Aqui no estado, a Carla Correira é uma grande referência. É uma iniciativa brilhante, tipo, trazer a cultura popular, o tambor e o viola em si, pra dentro das escolas é maravilhoso. E esse festival, Crioula, o festival arrasou com esse projeto de trazer o tambor pra dentro da escola. É a nossa terra, é a nossa gente. Bom, estamos no período de pré-carnaval. E a justiça maranhense vem acompanhando algumas das prefeituras do estado, quanto ao gasto com as atrações de festas populares. O fato é que o poder judiciário emitiu uma liminar direcionada ao município de Imperatriz, sobre uma série de providências para garantir a prestação adequada, contínua, ininterrupta, eficiente e segura, dos serviços de saúde do Hospital Municipal de Imperatriz. O Ministério Público do Maranhão solicitou o bloqueio das verbas públicas destinadas à publicidade e gastos com o carnaval no município. Por meio de redes sociais, a Prefeitura de Imperatriz comunicou que vai recorrer da decisão, que bloqueou o valor de R$ 440 mil do município. Entre as obrigações da Prefeitura estão providenciar a implementação de mais de 10 leitos de UTI no Hospital Municipal, no prazo de até 30 dias, conforme já autorizado pelo Ministério da Saúde. Outra obrigação é efetuar imediatamente a reparação, substituição ou mesmo aquisição de equipamentos de radiografia em até 5 dias. Bom, e a gente vai encerrar a edição de hoje com imagens aqui na sua volta para casa. Você que nos acompanha aí, a gente tem dois pontos que eu vou mostrar para você. Primeiramente aqui na Avenida dos Franceses, bem próximo ao Castelão. Movimento bem intenso, mas o trânsito fluindo bem. Com, nos dois sentidos da via aí, um trânsito bem mais denso por conta do horário. A volta para casa sempre requer um pouco mais de tempo, mais de paciência. Alguns semáforos aí estão para coordenar e disciplinar o trânsito nesse espaço. A gente vai para um outro ponto agora, também aqui, que é um cruzamento novo, que fica na Avenida dos Holandeses com a Avenida Daniel de Latouche. Um ponto novo, foi feito uma interferência recente feita pela Prefeitura Municipal de São Luís. Vale destacar que estas imagens são da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. E o trânsito está fluindo muito bem aí nesse ponto, que antes era bem concentrado, principalmente nesse horário de volta para casa, o trânsito era bem pesado. O clima, aparentemente, funcionando muito bem. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Na sua terça-feira, amanhã, estamos de volta, 18h30. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau.